A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vamos apenas com essa minhaigsha aqui de momento. Não, não é? Não, não... Essa é a sua conta. Ela também vê essa a minha filha. Mas eu queria dar a minha filha a minha... Eu queria dar a minha filha. Isso, porque ela me lembra para a minha filha. Não faz isso porque eu não te escuro quando vou dar a minha filha. Você fala que ele não desce? Não faz isso? Não, mas eu não falo daqui para ela. Uma filha de filhas que não tem o filha. Não é isso. Um carro para o carro para que o carro esteja com esses outros. E o carro é o carro que se Cypou? Não, não é de uma forma como o carro aqui. Não, é de uma forma como se Cypou? Não, é uma coisa como se Cypou. Não é de uma forma como se Cypou. Se totalmente fosse um carro, se passar a um carro. É isso aí? Claro que não tem mais que fazer isso. E você está esperando uma coisa para o carro? Você tem que sair de novo? Sim, vamos lá. Do you have any soup? Ou então, você pode encerrar a moça. O que é que você está vendo? O que é que você vê no secretly? O que há? A moça é isso que você quer que você tenha fornecedor? O que é que você deve証ar? Como é que você deve証ar? Eu vou ver aqui, cara. Você demora porque você não quer ouvir a moça. Você vai ver a moça, você vai ver que você esteja fazendo de a moça. É que eu quero entender que você esteja. eigentlich viva tenha jorah, mas horrível tune in. Ok, e obrigado a quem está a Harbor. Isso está junto com sessão de người para acessar os seusacağımes. E alegria, ele foi אד şehir hambre. Mas nós vamos aprovechar os nossos particulares. Olha só que o tempo sizin deemanjar in gal Nigú o L Princess de vano. Porque você não ödura. Não ninguém me 말이 assim. Não ninguém me 다음에 perguntar. Diga bem sobre isso nunca. Seguramente, worked � northern a cidade e garageás. Tu chegava lá? Seste? Consegue esquerda? É isso aí? Como não é que vou parar? Como não disse a gente aqui? Não yeux ruins nenhum этом. Porque acuto minha filha é atrapalhadaangan. Sempre vai aciktando por mim. Vamos aqui. Quando quero falar aqui. Você não tem que dizer... Não. Nyim? Você vai fazer isso aí? Você vai vir a casa para ela? Sim. Você sabe como você vai ficar com isso? Sim. Você não vai sair de casa. Sim. Você vai sair de casa? Eu vou sair de casa. Eu vou dar um aviso para você. Você vai vir e vir? Você vai vir. Você vai vir a casa? Eu acho que não é muito bom. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. É o aromão, que é isso aí. E vamos vir. Hum! Tá bom. Isso é bom! Quê toque? Isso é bom? Isso é bom. Tá bom, tá bom. Onde está o zingo? Oh, ganha? Sawa! Sawa! Ai, 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 ai Esu guiki ane naa Esu guiki ane naa Esu guiki ane naa Nye e aí se eu não me esqueça agora vai porque eu vou me esqueça we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A Happy New Year. It has an moment to see an unexpected surprise at Christmas. Now, we are sorry in coming, but not WSU would tell our tree. But now we may save. It's with us. So stay safe Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Merry Christmas! Merry Christmas! And a Happy New Year! We love you! Mua!